Olá pessoal, tudo bem? Mais um capítulo das 376 de 2016, já um pouco embolado, eu sou o Rodrigo X e estou com mais uma servete de trigo que eu trouxe aqui, né? Eu já fiz uma série de programas aqui, acaso, eu já fiz uma série de programas aqui, acaso, eu já fiz um vídeo aqui, aqui ó, só vendo aqui já, tcharam, Walls, Wit, que eu estou com extra, traduzindo, é quase uma Wit Beers aqui, que ela tem especiarias, ela tem pimenta da Jamaica, tem laranja, então tem umas paradas diferentes aqui nessa cerveja, né? Ela é uma cor amarelo clara, ela, sei lá, eu não é bem minha praia esse tipo de cerveja, não gosto muito de cerveja de trigo, Aí, pronto, aparece um aprovado É, ele curte mais, eu não gosto tanto, então, é uma ideia que nem gosta pra caralho desse tipo de cerveja Então, assim, esse já é muito saboroso a cerveja aqui, né? Eu já, minha, minha, minha praia, seja de 5% de álcool, nada muito forte, né? Seja com uma graduação alcoólica bem agradável Então, gente, se você curte cerveja de trigo ou Wit Beer, essa aqui, ó, Walls Wit, ela é excelente, então, cara, pra vocês, não pra mim, tá? Que não é a minha praia, então, gente, saúde, valeu, até mais, tchau!